Eu estudo defesa e gestão estratégica no APRJ e eu tenho uma enteada que ela tem um negócio de roupas no Morro do Alemão. E aí eu gostaria de saber como ela pode gerir o negócio dela, continuar gerindo numa área de risco. Natália, muito bom, pequenos empreendedores fazendo a diferença em nosso país. Empreender já se predispõe ao risco, então já é uma característica do empreendedor. Como empreendedor, uma coisa que todos precisam avaliar é o quanto eu conheço e calculo os meus riscos e de que forma eu vou mitigá-los. Então, avaliar as áreas locais, quais são as regras locais, fazer parcerias com a comunidade, com os outros empreendedores que já conheçam, que já saibam como funcionar adequadamente. Também verificar o que o perfil daquele público espera, quais são as necessidades. E aí sim, definir seu planejamento e ter um bom potencial empreendedor para lidar com tudo isso.